Tá na linha ainda, calma, calma, aí garoto, uuuh, a altura que pulou lá, cara, pelo jeito é uma trinchã, uma varinha de espera aqui, parece que vai funcionar de novo, rapaz, mas que bonito, tem o salto, hein rapaz, calma Abel, calma, cuidado, viu? Vai, Erguinha, devagarzinho, Erguinha, vai ver se é ela, calma, calma, não recolhe muito não, parece que ela é grande, recolhe mais não, só ele, ó, 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 ó gente, ó o tamanho, ó, ó, e não recolhe mais não, é perigoso, ela estoura a linha, levanta, levanta a vara um pouquinho, isso, isso, olha lá galera, ó, peixe bonito, ó, que salto rapaz, É uma trinchã e grande, é uma trinchã, Belzinho, levanta a varinha um pouquinho, João, isso, garoto, isso, calma, não bambear a linha não, levanta a varinha, isso, olha lá, o tamanho, rapaz, boa, recolhe mais um pouquinho, Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó, tá puxando a linha, tá tomando a linha, calma, calma, deixa aí, tá bruta ainda, hoje eu passar a guarda, não veio, ó, chega mais perto lá do barranco, ó, salto bonito rapaz, Chega mais perto do barranco, viu, João, João, chega mais perto, não recolhe muito não, porque ela é grande Rapaz, top, hein, olha, olha, olha o tamanho, rapaz, essa é bonita, hein, não recolhe mais não, viu, Bel, é perigoso estourar a linha, a linha é fina, ó, toma a linha, Calma, calma, garoto, outra varinha na espera aqui, ó, isso, vai erguendo ela devagarzinho, ó, cuidado, rapaz, é boa, é bruta, hein, Pra lá mesmo? Pra cá não, isso, aí, não recolhe muito não, ó, só erga a pontinha na vara, aí, olha o tamanho, galera, ó, essa é bruta, hein, olha, Olha a linha, olha a linha, muito bacana, tem que deixar ela chegar na beirinha do barranco, não, É um alicate Olha o alicate aqui Rapaz, olha o tamanho da bichona Levanta um pouquinho Olha isso, vem trazendo ela Ver se eu consigo pegar ela Calma, chega a hora Não, tá aqui Deixa ela encostar no barranco não Nossa, que tamanho Olha aí galera, olha o tamanho da bicha Olha o pescador Tá ali tremendo Olha o tamanho Olha aí Olha o tamanho Pega ela um pouquinho Isso, isso Olha lá galera Biché, mostra Isso, calma Vai com calma Aí garoto Olha aí o tamanho do peixinho do homem Aí garoto Pega aí Mostra aqui pra galera O tamanho do peixe Pode ficar aí Olha aí pessoal Olha aí Uma trinchão de homem De respeito Pode ir Filma aqui pro papai Então tá Isso garoto Olha aí pessoal Bichona bruta Olha Olha a pessoa Bonita ou não? Linda Uma passada na bicha Isso aí Pesqueirinho aqui E vamos pescar mais Vamos pescar mais Isso aí era o tamanho da bicha E vamos pescar mais E vamos pescar mais